5 da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreia já foi o terceiro Eu já tô muito louco, tô pra lá de vez Procurando área pra ligar pra ele Ela mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu na vaqueada, mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaqueada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da morrena, chorei Na vaqueada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da morrena, chorei Cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dreia já foi o terceiro Eu já tô muito louco, tô pra lá de vez Procurando área pra ligar pra ela Ela mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu na vaqueada, mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaqueada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da morrena, chorei Na vaqueada eu chorei Na vaqueada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da morrena, chorei Uhô, manda abraçando E a florzinha, vai te dar bola Nem vai te dar certo, irmã Chorei, chorei Se queimar o calcão é zero, pois vacilando Uhô Uhô, 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 uhô Rampos de cor E toda vez que eu sinto o seu perfume A mim dá vontade de fazer amor Quando eu te vejo Me sinto nas nuvens Você é uma arte que Deus desenhou Minha Deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Coladinho, 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 coladinho Minha Deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu só pra mim, pra dançar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho E toda vez que eu sinto o seu perfume Já me dá vontade de fazer amor Quando eu te vejo, me sinto nas ruas Você é uma arte que Deus desenhou Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu só pra mim, pra dançar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Minha deusa, até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu só pra mim, pra dançar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Alô, vaqueirena do estado do Ceará Isso aqui é o rei da pisadinha A estrala a bota, meu filho No caminhão do vaqueiro Chama as praz vizinha, chama as praz vizinha Lavei meu caminhão e a maroca e a pazeiro Vou estralar a bota no caminhão do vaqueiro Lavei meu caminhão e a maroca e a pazeiro Vou fazer a farra no caminhão do vaqueiro Tem bar pra beber, tem espaço pra amar Já tem um cantinho pra quem gosta de amar E no meu caminhão eu vou fazer um camarão Pessoal bate novinha, vem a beber com quem pode E no meu caminhão eu vou fazer um dos meus manteios A galera vai, é no caminhão do vaqueiro Vai! Tra, 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 tra Vamos estralar a bota, é no caminhão do vaqueiro Vamos estralar a bota, é no caminhão do vaqueiro Vamos estralar a bota, é no caminhão do vaqueiro Alô meu parceiro Léo Júnior Você é sincero, velho Isso aqui é o velho da Fijadinha Seu meu pai Alô meu caminhão, o Amarok e a Pajelo Vou me instalar, bota no caminhão do roqueiro Alô meu caminhão, o Amarok e a Pajelo Vou me fazer a farra no caminhão do roqueiro Tem bar pra arrebenta, espaço pra barra Ainda tem um cantinho pra quem gosta E no meu caminhão eu vou fazer um camarote Só daqui novinha, venha beber com quem pode E no meu caminhão eu vou fazer um... A galera está lá, bota no caminhão do roqueiro Vai, vai, vai Tra, 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 tra Vou instalar, bota no caminhão do roqueiro Tra, 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 tra Vamos instalar, bota no caminhão do roqueiro Tra, 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 tra Vamos instalar, bota no caminhão do roqueiro Tra, 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 tra Vamos instalar, bota no caminhão do roqueiro Uh, 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 uh Quero meu parceiro, já é bá Trade, cra, tra aquela branca Uh, uh LM Produções, já é vindo Ticto Crap, uh Brá Música Não seria o fim Mas foi deu pra mim Vai não volta e sai em frente Pra esquecer de mim Você só brincou de amar Você só quis machucar Vai sofrer Vai lembrar de mim Vai chorar Pois chegou Ao fim Música Dessas vezes te falei Você não acreditou Jogou fora as nossas chances É o fim do nosso amor Eu já não posso machucar Pensei que não seria o fim Mas foi deu pra mim Vai não volta e sai em frente Pra esquecer de mim Você só brincou de amar Você só brincou de amar Você só quis machucar Vai sofrer Vai lembrar de mim Vai chorar Vai chorar Pois chegou A americana Que tchau Que tchau Vai 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 Vem com Americana veio passear no Nordeste Conheceu a gente do cabra da peixe Que derrubava boi, que tomava cachaça Ela ficou, foi apaixonada Conheceu vaquejada e não quer mais ir embora O love kit do vaqueiro ela quer toda hora Conheceu vaquejada e não quer mais ir embora O love kit do vaqueiro ela quer toda hora Vai love o cowboy, vai love o cowboy Vem com o vaqueiro puxar teu cabelo daquele jeitinho que tu vira ou sai Vai love o cowboy, vai love o cowboy Vem com o vaqueiro puxar teu cabelo daquele jeitinho que tu vira ou sai Vem com o vaqueiro puxar teu cabelo daquele jeitinho que tu vira ou sai Lembra aquele beijo que você me deu quando eu te encontrei? Você estava tão linda, eu fiquei admirada Você passou por mim, eu fiquei olhando Muito tempo para eu não consigo esquecer Do jeito que encontrei você Eu estava com os amigos e de repente eu te vi Eu me senti tão feliz, tão emocional Hoje eu agradeço todo dia você, o seu namorado Eu não consigo esquecer do dia que eu vi você Você passou por mim, eu fiquei ali para A mulher mais linda passou do meu lado Hoje eu agradeço a Deus com você, o seu namorado Eu não consigo esquecer do dia que eu conheci você Você estava tão linda, eu passei do meu lado Eu fiquei ali parada, muito tempo admirada Você olhou pra mim e eu fiquei apaixonada Você estava tão linda, eu me apaixonei Na minha vida eu juro que nunca tinha visto alguém assim Fiquei apaixonada, você passou por mim Você estava linda, me deixou apaixonar E a mulher mais linda, eu me apaixonada E a mulher mais linda que passou do meu lado Era você, era você, meu amor Eu não consigo te esquecer Era você, na minha vida Foi a boa primeira vista Fiquei parada, admirada Que a mulher mais linda passou do meu lado Alô, vaqueira do estado do Ceará Isso aqui é o rei da pisadinha A estrala a bota, meu filho No caminhão do vaqueiro Chama as traficinhas Chama as traficinhas, vai Lá vem meu caminhão e a maroca e a pazeiro Vou estralar a bota no caminhão do vaqueiro Lá vem meu caminhão e a maroca e a pazeiro Vou fazer a farra no caminhão do vaqueiro Tem bar pra beber, tem espaço pra amar Já tem um cantinho pra quem gosta de amar E no meu caminhão eu vou fazer um camarota Pessoal do vaque novinha, vem aí beber pro que pode E no meu caminhão eu vou fazer um desmanteio A galera vai... É no caminhão do vaqueiro, vai! Tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra A ver meu caminhão e o Amarok e a Pajero A me instalar a bota é no caminhão do Roqueiro A ver meu caminhão e o Amarok e a Pajero A me fazer a farra é no caminhão do Roqueiro Tem bar pra Ribeiro, tem espaço pra barra E ainda tem um cantinho, pra quem gosta de mim No meu caminhão eu vou fazer um camarão roto Sabe aqui novinha, venha beber com quem pode E no meu caminhão eu vou fazer um futebol A galera vai instalar a bota, é tudo do Roqueiro Tra, 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 tra A me instalar a bota é no caminhão do Roqueiro Tra, 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 tra A me instalar a bota é no caminhão do Roqueiro Tra, 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 tra Ali está lá, bota no caminhão do rock Ali está lá, bota no caminhão do roqueiro Lá, bota no caminhão do rock Eu tô bebendo, tô bebendo pra me distrair Dá só o milho, mais uma cerveja E mais um copo, já chamei um amigo pra curtir comigo A minha mulher me abandonou, sozinho eu estou tomando gelada Eu cheguei em casa, ela estava com o outro Agora tô sofrendo, sofrendo do suporo Eu tô sofrendo, meio louco Minha mulher me deixou e eu fiquei do suporo Ela foi ruim, ela foi sem graça Agora eu vou me acabar bebendo cachaça Não sei o que fazer, não sei o que falar A solução que eu tenho é a mesa do mar Pra beber, pra esquecer Eu não consigo parar, senão eu sou feio Ô mulher malvada, ô mulher ruim Me trocou por outro e agora estou assim 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 Tá som, amigo Traz mais uma aí Quero beber Pra me distrair Da som, amigo Mais uma cerveja e mais um copo Eu chamei um amigo pra curtir A minha mulher me abandonou Ela me traiu, ela me deixou Ela foi ruim, ela foi sem graça Ela me traiu e agora eu vou me acabar na cachaça Eu cheguei em casa, ela estava com ovo Agora eu tô sofrendo sozinho no suporo Vamos ler ruim, porque fez assim Tu me traiu, agora eu tô sofrendo assim Sofrendo demais, por essa sem graça Ela me deixou e eu vou beber cachaça Sofrendo sozinho, eu vou me acabar A solução que eu tenho é a mesa do bar Oh, oh, meu amor Faça apaixonar e tomar cachaça, menino Ela tá solteira, não tá carente de revoada Ela entende, no bailão joga o bumbum Ela é seu de gelo, mas é que esse carinha de bebe Indecente não se apaixona por homem nenhum Olha a detalhe dela, muito gostosa E olha a sentadinha dela, muito gostosinha Ela é seu de gelo, não tá carente de revoada Simplifica, meu filho Simplifica, homicê, serra grande Ela tá solteira, não tá carente de revoada Não vim, entende, no bailão joga o bumbum Coração de gelo, mas rabia quente Carinha de bebe, indecente não se apaixona por homem nenhum E olha a sentadinha dela, muito gostosinha Ela é voa até bater palma E olha a sentadinha dela, muito gostosinha Ela é voa até bater palma Barra, bater a bolha, sentadinha dela Muito gostosinha Ela é voa até bater palma Barra, bater a bolha, sentadinha dela Muito gostosinha Ela é voa até bater palma Barra, bater a bolha, sentadinha dela Nação pituzeira, tem que ter pra mim Tem que ter pra tu, tu Alô, brisa net Levando o mundo até você É brisa net Barra, bater a bolha, sentadinha dela Quanto tempo você vai negar Que ainda me ama Quanto tempo você vai esconder Que sempre me chama Pra perto de ti Só pra te amar Você não sabe do que eu fiz Por ter que ser assim É tão ruim a solidão Aqui dentro de mim Passa o dia, passa a noite Pensando em você Vem matar o meu desejo Vem sentir o meu calor Quero viver no paraíso Vem ser feliz aqui Tá sempre comigo Vem ser feliz aqui Vai! Quanto tempo você vai negar Que ainda me ama Que ainda me ama Dentro de mim Passa o dia, passa a noite Passa o dia, passa a noite Pensando em você Vem matar o meu desejo Vem sentir o meu calor Quero viver no paraíso Vem ser feliz aqui Tá sempre comigo Vem ser feliz aqui Tá sempre comigo Vem ser feliz aqui Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse saída, aí estaria Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu voltaria e apagaria tudo o que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi o que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi o que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Vai lá cantar com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Vai lá cantar com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Almoço até o tarde